Olá, apreciadores do Mundo Decor! Está no ar mais uma edição do programa que só existe para preencher as lacunas onde o design e a arte pedem passagem. Pedem porque estão interligados e inseridos em nossas vidas. Já parou para pensar que tudo nasce de um traço, de uma forma? Desde onde passamos, a rua, as construções, a própria arquitetura, o urbanismo, tudo que é feito pelo homem e até, claro, pelo nosso criador. Todas essas coisas são reflexos de uma expressão que hoje muitos artistas pelo mundo buscam explicar. Um deles é o Antônio Bocchio. Nascido no Rio de Janeiro, este carioca investiu na trajetória singular, criando um mundo de signos próprios, a fim de contemplá-los de forma crítica e o que amplifica suas intenções, como toda a complexidade e reflexão que a obra pode causar. O grafite, que serve como pilar de sua arte, entende essa técnica como um modo de pensar urbano, a expressão da cidade, o sentimento de muitos rabiscado em milhares de edifícios, muros, ruelas. É uma linguagem global, o que é vista em qualquer lugar. Bocchio possui obras nas maiores coleções brasileiras, como a de Gilberto Chateaubriand e no acervo do MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Recentemente, o artista esteve em Portugal para participar de um projeto da Unesco, no qual ele foi escolhido entre 10 artistas do mundo todo para fazer esculturas que interagissem com os jardins do Castelo da Pena, em Sintra. Por esse motivo, o trabalho de Antônio Bocchio tem a seu favor a energia de uma posição estética bem definida, mesmo que com um grande número de referências visuais, urbanas, imersas na natureza. E esse trabalho você pode acompanhar em uma galeria aqui em Vitória que comemorou 10 anos de existência com uma amostra excepcional do artista. O tema é nada além das palavras. Curiosamente, o Bocchio foi um artista indicado por um artista que a gente já trabalha há muito tempo na galeria, que foi o José Bechara. Ele foi um artista que participou conosco do Clube do Colecionador. E dali, nós fizemos uma visita paralela ao ateliê dele. Alguns colecionadores começaram a comprar as obras dele, a gente começou a trabalhar e ele começou a produzir para a exposição, nada além das palavras. É curioso que a exposição ganhou uma certa diversidade nos suportes. A gente pode perceber a escultura, ele trabalha a fotografia, a pintura, a serigrafia, pinturas em pequenos formatos, pinturas em grandes formatos. Então, de certa forma, é como se ele quisesse, como se ele buscasse que a pintura falasse. Como um bom apreciador da arte urbana, vale destacar que o trabalho de Bocchio pode ser visto também pelas ruas de Vitória, onde ele, ao lado de mais dois artistas, realizaram intervenções em várias partes da cidade. Essa discussão que a gente vê tão presente na obra dele, no sentido de existe sim uma interferência da arte urbana, existe sim uma discussão em torno da rua, a influência da simbologia, a influência da narrativa urbana dentro do trabalho dele, que a gente pode perceber em algumas imagens, eu acho que ele consegue ampliar essa discussão. Ele traduz isso de uma forma muito interessante dentro dessa exposição. É, a arte urbana se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano. Uma manifestação artística nas áreas centrais da cidade, ou seja, a arte impressa no espaço público. E tem muito mais no programa de hoje. Tudo sobre o Arcatom, a mais nova modalidade da Casa Cor, que consagrou um grupo de estudantes de arquitetura a um espaço no evento deste ano. Tem também como decorar a casa e a mesa para este mês das tradicionais festas caipiras. Vai saber também como o entorno pode influenciar na criatividade de um pintor e uma feira de móveis que aqueceu o setor moveleiro do estado durante a semana. O Arte Decor está imperdível e eu te espero aqui.